Não é passar tempo, é cantar os louvores de Deus para Deus, por isso convido a você. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava sol e ferido no Golgotá, para dar sua vida por mim, se isto não for amor, o oceano cegou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Amor, o céu não é em alma, tudo impede o valor, sem isso não foi amor. Amor, o amor de Deus.